E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 23 de março de 2021. Galera, vou estar mostrando mais uma vez, para a galera que está sempre me pedindo aí, que continua funcionando o método da gente estar obtendo as novas mochilas, né? As novas Dufo Bags da DLC aí, da Caio Perico, né? Ou Caio Perico, como queiram. Então, simples e fácil, tanto para o masculino quanto para o feminino, numa tacada só a gente faz os dois, tá? Se você quiser fazer no feminino, então siga o vídeo, não pule, porque eu já vou trocar para o feminino. Para o masculino, você vai escolher o traje que você quer passar à bolsa, tá? Pode ser o traje que você quer que salve ou não. E vamos colocar este colete padrão, que é o colete preto, tá galera? E aí, a gente vai salvar este traje com o colete em qualquer slot, sem problema algum, não perde nada, tá? É muito simples e fácil, ok? A gente vai esperar o save ali no canto inferior direito, ou seja, a bolinha laranja carregando para que os servidores da nossa madrasta Rockstar possa estar 100% salvo ali, ok? Olha só, estou colocando aqui um paraquedas só mesmo para dar o save, ainda não deu, tá? Então, a gente vai tentando colocar um paraquedas para ver se o save vai... Agora sim, olha lá, a bolinha carregou. O que a gente faz? A gente vai trocar os personagens. Isso porque eu estou fazendo para o personagem masculino. Mas para o personagem feminino, não precisa fazer este processo, ok? Vou mostrar agora como se faz tanto para o masculino, né, como para o feminino. Então, eu vou trocar agora para o meu personagem feminino, que é o primário. Não tem problema, tá galera? Pode ser o primário, secundário, não importa. Basta trocar para o personagem feminino, se você quiser fazer para o masculino. Então, já vou dar um corte aqui também, para não ficar muito longo, tá? E a gente precisa ir até o cassino, exatamente. Acabei de chegar na sessão e a gente vai até o interior do cassino, pois a gente tem que comprar uma blusa aqui dentro, tá galera? Só dá para comprar aqui dentro, ok? A gente precisa comprar um suéter, ok? Aqui dentro, tá galera? A gente precisa, se você não tiver nenhuma moeda, então vá tentar a sorte lá na roleta, para que você possa estar desbloqueando algumas moedas, pois aqui dentro só se compra com moedas, ok? A não ser que faça um glitch aí, para estar comprando no dinheiro. Olha só, vim aqui na sessão de blusas, a gente, ou melhor, vou trocar o traje, tá galera? Eu não quero colocar uma bolsa nesse traje, então vou colocar um traje normal aqui, setinha da direita, a gente vem aqui embaixo em suéteres, a gente tem que obter um desses suéteres que tem a manga comprida. Exatamente, por quê? Porque tem outros que é esse modelo, com mangas 3 quartos, que se fala, né? Não dá para fazer, então coloque um suéteres de manga comprida. Eu vou colocar esse Big Ness branco, e vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar o colete padrão, que é o colete preto, tá galera? É esse aqui, ok? E aqui, a gente vai diretamente para uma loja de roupas, tá? Qualquer loja aí da cidade, vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui na loja de roupas, a gente vai até a sessão de acessórios, porque a gente tem que procurar agora uma luva de motocross, que qualquer camisa dessa, esse suéter, já vem bugada uma luva daquela. Então eu venho aqui em luvas, e vamos procurar pela luva. Vamos lá. Tá aqui galera, ó, ok? Então, coloquem a luva, e vamos até uma Armonation, uma loja de armas. Aqui pertinho já tem uma, simples e fácil, continua funcionando, mas digo para vocês que aproveitem, porque a gente não sabe, né? A Rockstar está, a toda hora, ela está dando um patch aí em alguma coisa. Vamos chegar no balcão, vamos colocar a setinha da direita, e vamos até os paraquedas, ó. Seleciono, setinha para cima, em paraquedas aqui, ó, e começa a colocar para baixo, que já vai aparecer os modelos. Branco, rosa floral, rosa, vermelha, enfim. Vou ficar com este vermelho. Galera, para o personagem feminino, já está pronto, tá? Basta salvar agora o traje, né? A bolsa lá na loja de máscaras. Abra o menu de interação. Venha em estilo, paraquedas, e ative o paraquedas, e a bolsa já está aqui com a gente, ok? Como eu disse, para o feminino, basta salvar a mochila lá na loja de máscaras. Agora, para transferir novamente para o masculino, basta a gente trocar novamente os personagens, olha só. Vou dar mais uma acelerada aqui. Quero mandar um salve para o David Brás, não é o jogador, tá? Mas é o David Brás, também o Humberto Ramos, o Sávio Pereira, o Robert Valneguinho, do nosso membro aqui do canal. Um forte abraço para todos vocês aí, os nossos inscritos fiéis. Exatamente, inscritos fiéis. Bom, galera, cheguei na sessão pública. Tomem cuidado, a sessão está completamente lotada e tudo mais. O que a gente faz agora? A gente vai até a praia, exatamente. Ok? Agora não está cheia mais. Vamos até a praia, tá galera? Chegando lá, a gente vai saltar de paraquedas. Exatamente, galera. E assim que a gente saltar de paraquedas, a mochila já vai aparecer para a gente, olha só. Olha lá, já apareceu, tá galera? É só abrir o paraquedas, ir novamente aqui, ó. Não dá para salvar diretamente na loja de máscaras, tá galera? Primeiro tem todo um processo para se fazer isso aqui. Então, em terra firme, Ok? Em terra firme, a gente vai abrir o menu de interação e vamos retirar este colete. Porque com o colete não dá para salvar, ok? Então eu venho aqui, retiro o colete. Agora sim, a gente pode voltar para MK2 ou Buzzard e vamos agora sim salvar lá na loja de máscaras. Ok? Peguei uma altitude bacana, saltem, L1, R1, para estar direcionando até a loja de máscaras. Temos que cair com a cara lá nos balcões, tá? Caiu, já levanta a setinha da direita, a setinha da direita, pronto. Quadrado e vamos salvar aonde vocês quiserem aí. Ok? Vou salvar neste traje mesmo. E já está pronto, galera. Abriu o menu de interação, clique no traje, sem bugar, sem perder nada e as mochilas já estão aí. Simples, rápido e muito fácil. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, está funcionando, então aproveite, porque a gente não sabe aí a cabeça da nossa madrasta. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.